Então, welcome everybody to our workshop Tudo Sobre E-Please 2022, ok? A ideia desse workshop é passar algumas dicas, falar sobre a prova, porque muitas pessoas acham que basta falar inglês, e isso não é verdade. Além de falar inglês bem, você também tem que conhecer o exame, não importa o exame que você faça. Eu sou do preparador de exames da Cambridge e da aviação, trabalho com IELTS, FCI, CAI, CPI, que são os quatro principais exames da Cambridge, e para todos eles você tem que conhecer a prova, e também para os exames da ICAL, tanto o Santos Dumont, que é para os pilotos, e o E-Please, que é para vocês, controladores, já para a Bahia. Então, conhecer a prova é meio caminho andado. Eu já vi pessoas que não conheciam o exame, tinham inglês e foram reprovados. Ou seja, tinham inglês e foram reprovados? Como assim? Sim, porque não sabiam o que fazer. Da mesma forma, ou então, não que ele foi reprovado. O cara era para ser um nível 5 alto, mas ele tirou um 4, porque ele fez coisa errada. Então, isso pode acontecer sim. Não importa o exame, tem que conhecer o exame. Então, assim, essa ideia é apresentar para vocês o exame, algumas dicas de como trabalhar cada parte do exame, que são quatro partes que você deve conhecer. E aí também vai ter um pouquinho de treino, para vocês poderem sentir a dinâmica do negócio, ok? Então, primeiramente, para aqui que eu vou chegar agora, né? I'm a teacher Elmer. E a minha experiência com aviação já tem aí mais de 10 anos, né? Foram, foi 8 anos no INSEA, trabalhando na capacitação, criando alguns cursos, né? Em conjunto com alguns outros profissionais, né? CTP-011 mesmo é meu filho. E o curso de instrução em língua inglesa foi inicialmente desenvolvido por mim, e mais uma professora chamada Marcia, que está lá até hoje, né? E depois mais pessoas também entraram, como Joyce, Michelle Lazzarotti, e depois foi aumentando a equipe. E também cursos de online, que você deve ter até hoje, especialmente CTP-17, que é do Approach. Esse eu fiz quase metade do curso, um pouquinho mais da metade, eu acho, né? Mas agora estou aqui com meus cursos com a minha própria empresa. E também teve o tempo de 8 anos como avaliador do ICAO, e também 2 anos na ANAC como examinador também, além da minha especialização em Flight Safety, que é o curso de Segura Surveviação e Aeropatregabilidade Continuada do ITA. Então, ele deu uma base muito grande para fazer os cursos, e colocar um pouquinho também de Flight Safety, né? Porque a ideia é vocês conseguirem não só pegar ali o inglês e a questão que vocês precisam para o dia a dia, mas também para a vida de vocês. Mas hoje o assunto é o workshop, é a E-Please, e vamos lá para o E-Please, que a gente tem que começar. So, first of all, do you know the part of the exam? Part one, talking about yourself. É aquela parte inicial, que apesar do pessoal chamar de warm-up, já está valendo, hein? Já está valendo, hein? Vocês já sabem, a primeira parte não conta. Hoje que conta. E vou contar para vocês uma coisa, gente. Como examinador, na parte 1, a gente já tem ali um fio, né? Tipo, nossa, esse cara aqui vai bem. Essa menina aqui está mostrando, né? Que tem conhecimento. Então, na parte 1, a gente já tem ali um preconceito da sua nota. Sabia disso? Não quer dizer que a gente decide, tá? A gente já tem, assim, uma indicação. Ó, isso aqui vai brigar por um 4. Ih, isso aqui vai sofrer por tirar 4. Ó, isso aqui está brigando por um 5 já. Então, é muito importante pressionar a parte 1. Talking about yourself. E você vai ver aqui que tem como você treinar isso, a exaustão, para que você chegue na prova já meio que sabendo o que te espera, porque não tem muita novidade a parte 1, tá? Então, você consegue mandar muito bem e causar uma boa impressão de cara. Part 2. Situations. É aquela parte que a pessoa sozinha acha mais difícil. Que são 10 situações que você tem que repetir ou reproduzir ou parafrasear e depois dar uma sugestão. A gente vai ver parte por parte daqui a pouquinho. Part 3. Talking about aviation. Essa é a parte que o pessoal fala que é mais difícil. Por quê? São perguntas sobre aviação. Pode cair tudo. E ali as perguntas são o quê? Aberta. Você pode ter que falar sobre weather. Sobre tanta coisa que você pode ficar em meio que oh my gosh, e agora? O que eu falo aqui? Então, a gente vai chegar lá também. E para terminar, Part 4. Describing a picture and telling a story. Ou seja, descrever a figura e contar uma história. Nessa parte, o examinador vai te dar uma figura. E aí você vai ter que primeiro descrever a figura e depois contar uma história. E para tudo isso, existem técnicas. Existe vocabulário específico. Existem estruturas específicas que você precisa de usar. E isso que eu tinha que mostrar aqui para vocês um pouquinho hoje no que couber com o nosso tempo. Ok? Então, vamos lá. Então, a primeira parte é você saber que tem quatro partes no exame. Ok? Here we go. Part 1. Desde que o exame foi inventado, são quatro perguntinhas na parte 1. E quais são as perguntas? Well, be ready to describe your job, what to do, the routine and procedures using simple present. Então, vai ter uma perguntinha lá que vai ser o quê? Para você descrever o seu emprego. O seu trabalho, desculpa. O que você faz, what to do, the routine, a rotina and procedures, procedimentos do seu dia a dia. Então, nada ali vai ser novidade. É o que você faz. Ah, mas Elmer, eu já trabalho no expediente, na parte do escritório, nem estou no controle mais. Mas você tira serviço, não tira de vez em quando? Aham. Então, para você não esquecer. Então, se você está ali, mesmo que você trabalhe com o escritório, a ideia é você falar seu dia a dia como controlador. Ok? Isso é muito importante. Ali a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho que você vai focar em simple present. Qual que é a ideia do exame? Verificar se você é capaz de usar o presente simples. Então, aqui você vai ter que se badanar para tirar o quatro. Não, 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 não. É jogar limpo ali na parte que você sabe descrever sua rotina. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho um exemplo. Ok? E outra perguntinha muito comum é essa aqui. Describe how or why you decided to become a controller. Ou seja, descrever como ou por que você decidiu virar controlador. aqui a ideia é focar se você sabe usar o simple past. Se você sabe usar o passado simples. Ou seja, colocar o passado usar a negativa no correto. Tipo, didn't go em vez de colocar o didn't went que aparece bastante. Então, a ideia do exame foi ver se você é capaz de desenvolver uma resposta no passado simples. Então, tem um propósito ali. E é esse. Passado simples. Essa perguntinha pode aparecer de várias formas. a clássica é why did you decide to become a controller? Mas como percebeu-se que ao longo do exame as pessoas já haviam memorizadas começaram a mudar a pergunta how did you become a controller? Or can you describe the beginning of your career? E assim por diante. Perguntinhas que sempre pediam pra você fazer o quê? Contar como que você chegou lá. Então, basicamente não mudou o seu fundamento. É sem propósito ainda. Mas a perguntinha mudou pra que você não chegasse com nada memorizado o que estava acontecendo. E examinador. Percebe, tá, gente? Examinador é um bicho esperto, treinado pra perceber quanto a sua resposta é memorizada. A gente, inclusive, na hora de fazer o nosso curso, né? A ideia é que você aprenda língua e saiba responder porque você aprendeu a usar o SimCompass em várias situações e contar histórias de como você viu o controlador, do seu primeiro dia do trabalho, de como foi o seu treinamento, pra que você saiba usar o que foi perguntado e não com coisa memorizada. Isso a gente não quer mesmo. Ok? Nem eu, nem eles. Alright? Tem uma perguntinha também sobre o futuro. Plans for the future. Qual que é a ideia? Saber se você sabe usar o my to, se você sabe usar o will, né? corretamente. Então, essa perguntinha também vai estar lá. Como é que ela vai aparecer? Pode ser algo pessoal. What are your plans for the future? E pode ser alguma perguntinha assim. How do you see the future of aviation? Como que você vê o futuro da aviação? How do you see the future of your career? O futuro da sua carreira. Então, vai ter futuro também. Uma perguntinha que pode acontecer na parte 1 é que você tenha que fazer o quê? Describe your agency facility. Ou seja, descrever o seu órgão ATC. Facility aqui não é facilidade, é um prédio. É o local de trabalho. É o órgão que você trabalha. Tipo, air defense, tower, etc. Também pode cair uma perguntinha sobre the advantages and disadvantages of being a controller. Ou seja, vantagens e desvantagens de você ser um controlador. Ela pode perguntar como advantages e advantages podem ser pros and cons, que seriam os prós e os contras. eu vou colocar aqui no quadro para você poder ver. Pros and cons. Pode também sair como o quê? Às vezes, perguntei assim, what do you like the most about being a controller? O que você gosta mais do seu controlador? Aí você vai lá e fala. Aí na sequência, is there anything you don't like? Algo que você não gosta? Então, essa perguntinha pode acontecer de várias formas. Pros and cons, advantages and advantages e assim por diante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você treinar e estudar bastante, você consegue estar preparado para isso aqui. Não memoriza a resposta, gente. Memorizou, a gente percebe e te tá com três com gosto. Eu, inclusive, fazia muito isso. A gente percebe, não tem como. Quem vai memorizadinho nem respira, não vai tirar quatro. Porque tá lá, inclusive, a gente tem lá, memorize sentences, memorize words. Então, a gente consegue te enquadrar no três, ok? É importante que você pratique, né? Contar sobre a rotina, vou te contar um exercício muito legal. A primeira parte aqui, describe your job. Bom, você pode começar descrevendo a sua rotina do dia a dia, sem ser emprego, para você treinar o simple present. Por exemplo, Elmer, vamos lá, você tá indo dirigir para o trabalho, né? Ou você tá indo caminhando para o trabalho, tá indo para algum, sei lá, para algum lugar, tá caminhando. Você começa a pensar em voz alta, tipo, Well, every day, I wake up at seven, I have breakfast, I take a shower, I get dressed, I brush my teeth, and then I go to work. Isso não é para o eblis, tá? Isso é para a vida. Aí você vai lá treinando. Well, at work, first, I go for the briefing. Agora chegou o trabalho. Então, você vai treinando, contar em voz alta a sua rotina para você mesmo. Não tem que ter espelho, não, tá, gente? Quem aprende inglês sabe que tem que falar sozinha, não tem jeito. Se alguém perguntar se você está ficando louco, não, estou treinando para o inglês. E aí você consegue fazer o quê? Conseguir colocar isso para a sua oralidade e vai ficando parte do seu dia a dia. Aí quando tiver que escrever só o trabalho, você vai cortar a parte do café, vai cortar a parte do acorda sete, você vai focar o quê? Você chega na sala, tem o briefing, aí você vai lá, tem que render a sua posição e assim por diante. Então, é vocabulário específico, específico? Sim, né? E a gente, assim, ao longo do meu curso tem uma porrada de exercício para aprender tudo isso, né? Mas você consegue também já ir se preparando por conta também. Vou dar aqui um exemplo, uma perguntinha básica. Can you describe what you do as a controller? Perguntinha clássica. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, você poderia treinar um pouquinho? Ah, eu vou fazer assim, ó, todo mundo está com o som desligado de propósito, não é para ligar o som, tá? Por quê? Cada um vai repetir aí na sua casa e aí ninguém vai se ouvir e ninguém vai se atropelar. A ideia é essa, que você não se atropele. Então, vamos lá. Ó, listen and repeat everybody. Every day, I talk to pilots in order to avoid conflicts. I give them traffic and weather information. I also tell them if there is something wrong along the route. For example. E aí você vai lá e dá um exemplo. Ok? That's the idea. Mais uma aqui, ó. I'm responsible for keeping them safe in the sky. Após você dar o seu exemplo ou dois, você termina com essa aqui. É um exemplo de uma resposta boa, nível quatro alto. O que a gente tem aqui, né? Os verbos estão sempre no presente, ó. Talk to pilots, give them traffic and weather information, tell them if there is something wrong e assim por diante. O que está aqui de amarelinho? Amarelinho são os linkers. Os linkers vão contar para a fluência. Fluência não é só o ritmo da sua fala. Se você fala bem desenvolto ou não. Também são os linkers que você utiliza. Então, in order to, para, com a finalidade de. Como assim? Eu falo, eu converso com os pilotos para evitar conflitos. Esse para é in order to. Also, também, eu também digo a eles, I also tell them if there is something wrong. se há algo errado na rota. Então, esse se é o if, né? O próprio everyday também conta, né? Então, aqui vai ter o quê? Exemplos de linkers que vão pontuar para fluência. Então, fluência, além do ritmo de fala, também é o uso de linkers, expressões que você pode utilizar ali na sua fala. E lá embaixo, eu coloquei aqui, né? I'm responsible for keeping them safe in the sky. Quando você usa a palavrinha responsible for, o próximo verbo tem que vir com img. Por quê? Isso aqui é uma preposição. In, on, at, for, about. Você, exemplo de reposições. No inglês, após preposição, o verbo vem com ing. I'm responsible for keeping them safe in the sky. Eu sou responsável por mantê-los a salvo nos céus. Em português, traduzir fica feio, mas no inglês fica bonitinho. Então, é mais um exemplo. Mas, Elmer, I'm responsible for keeping them safe in the sky parece uma coisa mais rebuscada, né? Isso aqui já é um exemplo para quem quer tirar um 5, por exemplo. Se você está pensando em fazer um, ah, eu quero chegar no 5, aqui está um exemplo de linguagem do 5, ok? Porque já é uma coisinha mais rebuscada mesmo. Lembra, gente, good answers are complete and with examples. Ou seja, respostas boas são completas e com exemplos. Por isso que eu parei aqui, for example, né? Então, você consegue perceber o quê? Que você é capaz de utilizar uma resposta simples focando apenas no presente, porque é o que você faz. Ah, mas a perguntinha não é mais assim, não, agora é assim, ó. What do you do at work? É a mesma coisa. Ou então, how would you describe a day to a complete stranger? Beleza, é uma coisa. Ah, não, agora é assim, Gente, não adianta. A resposta que você tem que dar é descrever o que você faz. Então, se você treinar isso, você vai conseguir enquadrar em várias perguntinhas aí, ok? Vamos trabalhar aqui um pouquinho no responsible for. Isso aqui acho que é mais novidade para a maioria. I'm responsible for e um verbo com NG. Então, olha só, possibilidades. Listen and repeat everybody. I'm responsible for separating and vectoring aircraft. Percebeu que frase linda? E olha só, I'm responsible for separating and vectoring. Os verbos têm que estar no ING, porque aqui tem a preposição. Mais um exemplo, I'm responsible for authorizing landings and take-offs. You see? Authorizing. Authorizing. Esse TH, authorizing. A sua língua fica entre os dentes. Authorizing. Embaixo, I'm responsible for sequencing aircraft for landing and continua a resposta. Então, aqui você vai ter um exemplo de algo que você faz, ok? Vamos fazer um pequeno treino rapidinho? Aí no chat, aí no chat mesmo, can you give me an example of something you're responsible for? Escreve pra mim no chat, uma frasezinha com I'm responsible for e o verbo no ING de algo que você faz no trabalho. Vamos lá? Não é pra copiar o meu exemplo, é pra criar uma outra diferente. Quem consegue criar? Manda pelo chat agora. Let's see. Lembrar que você não vai ficar isso aqui na resposta inteira, não. Isso aqui é só um momento da resposta. Tem que rechear a sua resposta com vários momentos. Escreve a sua rotina, e depois de terminar, vai lá e coloca uma cerejinha no topo do bolo. Isso aqui nada mais é que a cerejinha no topo do seu bolo. I'm responsible for doing this. I'm responsible for doing that. Vamos ter alguns exemplos aparecendo aí, vamos ver se aparece alguma coisa. Chegou aqui a primeira corona aqui já. I'm responsible for giving the weather information. Ok, Felipe? Information. Não existe plural. Information é uncountable. Devenilia. I'm responsible for coordinating with other facilities. Ok? Por que que não pode colocar another? Porque another é só pra uma outra. É só pra uma. Singular. Quando tem mais de uma, facilities, tem que ser other. Muito bom também. Andrea colocou aqui. I'm responsible for clearing the pushback. É isso aí, Andrea. I'm responsible for clearing flight plan. Não tem esse ID aqui no meio, tá, Carlos? I'm responsible for clearing flight plan. Clearing. É o verbo clear com ing. A Lari colocou aqui embaixo. I'm responsible for teaching the controllers that just arrived from EAR. Muito bom, Lari. Ok? Então, ó, só colocar aqui pra vocês poderem ver. Essa aqui, ó, clearing, né, seria assim, ó. Vou colocar no chat, tá, gente? Só que não tá vendo onde eu tô lendo, tá no chat, aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo, procura. Você passa o mouse no Zoom, aparecem os botões misteriosos, ok? Então, essa que é a ideia. Chegou aqui mais um. I'm responsible for managing sector saturation. Muito bom, Petra. CG&A é managing, ó, assim. Francis, I'm responsible for keeping the traffic organized by helping pilots make it to their destination. Aqui já vem a resposta nível 5 alto, né? Francis arrasa sempre. Nas aulas. Larissa, I'm responsible for giving traffic information and weather conditions. É isso mesmo, Larissa. Então, vocês perceberam que é uma frasezinha, que é o quê? É a sua cereja no topo do bolo. No finalzinho da resposta, né? Porque antes de você chegar ali, você vai fazer o quê? Você vai colocar toda a... um breve parágrafo no presente, né? Every day I do this, I do this, I do that. E assim por diante. E lembre de colocar pelo menos um exemplo. Se você colocou aqui, né? I tell them if there's something wrong. O que pode ter de errado? Você vai lá e coloca o exemplo. For example, né? If there is a CD, if there are delays, e assim por diante. Então, a primeira perguntinha é para usar o presente. E a segunda pergunta... Ah, pode não estar nessa ordem, né, gente? Pode estar em ordens diferentes. Essas perguntinhas... A primeira perguntinha é da aula de hoje, do workshop de hoje. Mas pode estar em outras ordens. Why did you decide to become a controller? Essa perguntinha aqui, ela aparece de várias formas, né? Por que você decidiu virar o controlador? Por que você decidiu como que você virou o controlador, né? Ou então, descreva o seu primeiro dia no trabalho, descreva o seu treinamento. A ideia é você saber falar no passado. Vou dar aqui um exemplo pessoal. Why did you decide to become a teacher? This is me, Elmer, ok? Olha que legal minha resposta aqui. Actually, I didn't know what to do when I finished high school. I wanted to become a journalist, but I needed to make money to go to university. Then, one day, a person told me that I had great English skills, so I decided to apply for a teaching position at a language school. To my surprise, I passed. They sent me to São Paulo for a training, and in one month, I was teaching my first class. This is a true story, ok, of teacher Elmer, ok? Então, aqui tem uma resposta que eu estou usando o quê? Basicamente, o que está em amarelinho são os linkers. Anota isso aí, linkers, que vão me dar pontos para fluency. Fluency não é só o ritmo de fala, é também o uso de linkers, como actually, que significa na verdade, then, aí, então, eu estou sequenciando uma história, sequenciando, né? A pessoa da approach sabe muito o que é isso. So, então, para dar a consequência, to my surprise, mais uma expressãozinha, né? E até mesmo and. E olha os verbos do passado. Temos ali, didn't know. Por quê? Quando você está no passado, você está usando didn't. Automaticamente, você não vai mudar o verbo mais. O verbo no passado só é utilizado na afirmativa. Olha ali, finished, wanted, needed, told, had, decided, passed, sent, e até mesmo was teaching. Eu estava ensinando, né? Agora, colocou na negativa, didn't e o verbo definitivo sem o to. Não muda o verbo. Ok? Didn't know, didn't go, didn't vanish, didn't want, e assim por diante. Vamos fazer aqui um listen and repeat para que vocês possam para que vocês possam treinar um pouquinho aqui a pronúncia, embora que é para a Titi, é para mim, tá? Mas só para treinar um pouquinho. Vamos lá, listen and repeat todo mundo com áudio desligado para não ficar procurando coleguinha. Vamos lá. Actually, I didn't know what to do when I finished high school. I wanted to become a journalist. but I needed to make money to go to university. Then, one day, a person told me that I had great English skills. so I decided to apply for a teaching position at a language school. To my surprise, I passed. They sent me to Sao Paulo for a training. And in one month, I was teaching my first class. You see? This is an example of me, a teacher. E como é que foi com você? Essa perguntinha aqui, cada um tem sua história pessoal, né? E eu acho engraçado que alguns que contam uma história tão legal, falam assim, caraca, mesmo, né, na aula? No teacher, I'm just kidding. Na verdade, você não é obrigado a falar a verdade, a mais absoluta verdade, mas é importante que você tenha uma história para contar, ok? Eu acho que a verdade sempre prevalece porque você vai se embananar todo, não é verdade? Toma cuidado com respostinhas muito curtas. Vou dar aqui um exemplo. Why did you decide to become a controller? Well, I always loved aviation and airplanes. Tá, tá correta. Mas o que que faltou aqui? você vai ser penalizado em interação porque a sua resposta não foi afirmativa. Informativa. Informativa. Informatividade conta no item interação que ninguém entende, né? O que que é interação? O que que é isso? Interação, as respostas têm que ser apropriadas, ou seja, responder o que foi perguntado. Elas têm que ser imediatas, não pode ficar enrolando para responder. E o mais importante, tem que ser informativa. As respostas têm que ser informativas. Por quê? Porque tem que ter conteúdo. Uma respostinha com uma frase só não vai dar informatividade. Não vai me dar o ponto que eu preciso. Apesar de estar correta. E quando isso acontece, o examinador é um cara legal. Ou a examinadora é uma mina legal. Por quê? Ela faz isso aqui, ó. Can you tell me more about it? Ela tá te dando o sinal vermelho dizendo, olha, tô te ajudando. Falar mais que não deu ainda. Sempre que o examinador te pergunta can you tell me more about it? Ou então can you be more specific? Ele está te dando alerta, ó. Você não está indo bem a interação. Fala mais. Entendeu? Então, é uma forma de eles te ajudarem durante a prova. Ok? E aí, cada um vai ter sua historinha pra contar. Ok? Ao longo do curso, pra quem já faz o grande level 4 já sabe disso, né? A gente vai treinar isso aqui bastante. Tanto seja na aula ao vivo, na aula gravada, nas tarefinhas. E a ideia é essa mesmo. Quanto mais treino, melhor você fica. Ok? E é usar o passado. Ok? E como eu falei, você também tem a pressão do futuro, né? Então, lembrar o quê? Que na hora de você passar pela parte 1, o que vai pegar mesmo? É isso aqui. Então, describe your job. É de saber descrever esse trabalho. Você não sabe o present. mas teacher, não sei como é que fala briefing. Briefing já vem do inglês, né? Briefing. Então, né? Mas como é que eu ponho na frase? Então, tudo isso você pode utilizar, você pode treinar. Se você não souber, tem o Instagram English for a Vision, que é o Instagram que eu mantenho com bastante dicas lá. Tem vários Instagrams legais aí também, né? Pro pessoal dar dicas de inglês, né? Então, é só você procurar e estudar por conta. E além disso, também temos o curso aí que vai te ajudar bastante nisso aí. Describe how you decided to become a controller. Como é que você virou o controlador? Como é que foi o seu primeiro dia no trabalho? Focando-se no past. Fala sobre o futuro, né? Usando going to e will e assim por diante. Então, vocês já sabem o que te espera. É isso aqui. Isso é o que você está... Isso é o que esperam de você. E aí basta você treinar, 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 ok? Vamos agora para a parte 2 um pouquinho, né? Part 2. So, em part 2, we have here. E please, part 2. situations. Então, a parte 2 é aquela parte mais demorada na qual você vai ter 10 situações. 10 situations. São dois comandos que ele vai te fazer. Ele vai te ler uma situação e vai falar what situation? Por mais ridículo que seja, você pode apenas repetir como papagaio. Se você fizer isso, você vai se atentar a quê? ouviu, repetiu, ouviu, repetiu. E assim você não perde o que chama de key aspect, né? E depois vai vir o comando do make a suggestion, que é dar uma sugestão. Aí é onde você tem que realmente dar o seu 100%. Ok? Lembrando aqui, então, com o comando what's the situation, olha aqui a minha dica. Repeat the situation using as many words from the sentence as possible. Do not consider any word irrelevant. Watch out for key aspects. Ou seja, você vai repetir a situação usando o máximo de palavras possíveis da frase original. Ah, mas se o parafrase não é melhor pra mim? Depende. Qual que é a sua briga? Você está brigando pelo 4, pelo 5 ou pelo 6? Se for pelo 4, repete o que tem que papagaio. Ah, eu quero brigar pelo 5. Então, você pode dar uma rebuscadinha. Mas, eu já vi muito candidato bom perdendo o key aspect porque foi rebuscar e se perdeu. Então, nesse caso da situação, minha dica como profissional, não rebusque. Não vai dar rebuscada. Não vai deixar o negócio chique. Foca em não perder key aspect. Por quê? Cada situação tem dois key aspect. O que seria o key aspect? Os pontos chaves. São aqueles pontos que o examinador tem que ouvir pra te dar o ponto. O bom do exame da ICAL, tanto da ANAC quanto do ICAEA, é que ambos são gravados. Então, se alguém entra com recurso, eles podem provar. Aqui, não falou. Porque eles têm o key aspect lá grifado. Se o examinador não ouvir aquilo, ele não pode dar o ponto. Ok? Então, você não pode considerar nada como relevante. Tipo, ah, falou do vento, mas o vento, tanto faz. Bom, pra você não faz, mas na prova é um key aspect e você vai se dar mal e vai perder meio ponto. Você pode tirar zero se não falar nenhum key aspect, meio se falar um key aspect apenas e um se falar os dois. Então, watch out for the key aspects. Ok? E repetição, posso pedir? Guys, pra quem tá brigando por um quatro, olha que bacana. Opa, sorry. Ask for repetition if necessary. This will not take your level four away. Uhul! Olha a felicidade aí da Filipe e da Rachel. Gente, repetição, tá preguiçando a prova. Ok? Você pode pedir, pode e deve, se não ficou claro. O importante é lembrar o seguinte, que se você tá brigando por um seis, você pode ter no máximo duas repetições na prova inteira. No máximo. Mas lembrando o quê? Pra tirar duas repetições e tirar um seis de compreensão, você tem que ter acertado tudo. Teve um errinho, você tem que ter pelo menos uma repetição. No máximo, uma repetição. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não existe a continha ferro e fogo. tem a questão de quanto você pediu de repetição e quanto você acertou no item compreensão. Compreensão é o item ali que você tem que fazer. Pra tirar o quatro, você tem que acertar setenta por cento da prova. Ou seja, se na parte dois nós temos dez situações, você tem que acertar no máximo, você tem que acertar no mínimo sete. Mas lembrando que cada situação vale dois pontos. Como assim, Elmer? Ó, são dois quiaspedes. Você pode tirar meio, pode tirar um ponto. Depois tem a sugestão. A sugestão pode valer meio ponto, se for uma sugestão mais ou menos. E pode valer um ponto inteiro se for uma sugestão boa. Então, você pode tirar até dois pontos por situação. Ah, e se eu perdi o quiaspede e aí na sugestão eu fui bem? Ué, não faz mal. Você pode tirar um ponto de sugestão e meio no quiaspede. Não faz mal. Já teve candidatos que tiraram um ponto inteiro da sugestão que foi válida, mas perdeu os dois quiaspedes e não pontuou. Ou o contrário, você vai lá que nem um papagaio repete a situação, pega o ponto inteiro, mas não entendeu nada e perde o ponto da sugestão. Então, tudo é possível, né? Agora, se você vai brigar por um cinco, olha ali, ó, máximo de cinco repetições. Lembrando que, pra você ter cinco repetições e tirar um seis de compreensão, é porque você acertou tudo. Tipo assim, ah, eu não quero perder essa chance de tirar meus cinco. Eu acho que não entendi muito bem isso aqui. Vou pedir repetição. Beleza, aí você foi lá e detonou, mandou muito bem. Então, se você acertou a prova inteira com quatro ou cinco repetições, você não vai tirar seis, mas vai tirar cinco de compreensão. Perceberam? Agora, se você acertar ali oitenta e cinco por cento, você já pode tirar um cinco com pouquíssimas repetições, tipo uma ou duas, né? Vai depender muito da, tem um balanço entre o número de acertos e de repetição. Entendeu? Isso aqui você não tem que não se preocupar agora. É só saber que, se eu tô indo com quatro, eu posso pedir quanto eu quiser. Lembrando o quê? Não posso ser o candidato chato. O candidato chato é aquele que pede repetição pra tudo. Então, o que acontece? Se a pessoa pede repetição pra tudo, ela não é boa. Ela não é boa. Ah, mas tá na ICA, o que posso pedir? Pode pedir. Só que, nós, examinadores, podemos penalizar por isso. Como? Em tudo. Então, se você tirou 13 pontos e meio, é o que a gente chama de berlinda. 13 e meio, não é 14, é 13 e meio. Se você foi o candidato que se deu bem, pediu poucas repetições, e mostrou conhecimento, mostrou estruturas boas, vocabulário bom, e só tá na berlinda pela compreensão, os examinadores vão fazer o quê? Não, eu vou dar um quadro que ele merece. Ou ela merece. Agora, se você foi aquele cara chato, que pediu repetição a prova inteira e tirou 13 e meio, não tem nenhum examinador que vai te dar o quadro de compreensão. Entendeu? Então, por isso, você não pode ser o cara chato. Você tem que pedir repetição quando necessário. Pode pedir 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, mas não vai pedir a prova inteira, porque aí fica insuportável. Sem contar que os examinadores hoje, você deve perceber isso, eles estão, assim, trabalhando além do que deveria, né? Porque, assim, a gente sabe que prova é uma coisa de risco, é uma coisa que depende de você estar bem avaliando, né? E eles chegaram a avaliar 8 por dia. Então, é muita coisa. Um candidato que estressa o examinador não vai ter empatia do examinador. Então, qualquer motivo que ele tiver para te penalizar, ele vai te penalizar. Entendeu? Ah, mas isso não é questão de subjetividade? Não, é questão de ser prático. Alguém que pediu repetição a prova inteira não merece passar. Então, a gente vai achar uma forma de repenalizar vocês. Ok? Eu estou te colocando na cabeça do examinador. Depois você não vai falar, tipo, ah, mas aqui, eu não trabalho mais lá. Então, eu estou te falando como que a gente pensa, né? Qualquer exame a gente pensa assim, né? Então, repetição é importante se impedir. É melhor você garantir os dois pontinhos da situação do que perder a situação inteira, não é verdade? A pontuação conta mais do que a repetição. Então, pode pedir repetição conforme for necessário sem exagerar e ser a prova inteira. Ok? Mas, Elmer, quais são as situações aí? Olha aqui. situações envolvem a huge variety of topics like weather, é o número um, weather, bird strike, drone strike, cargo problems, engine problems, fuel problems, landing gear problems, medical emergencies. Coincidentemente, são os temas que estão no documento da ICAO. É por isso que os cursos CTPZ10 contemplam esses temas. assim como o meu curso Guarante Level 4 também contempla tudo isso nas aulas gravadas e nas lives. Por quê? Porque você tem que saber. Você não sabe qual vai cair. E a nossa intenção, tanto do ICAO, quando dá o CTPZ10, quanto minha, quando dou o Guarante Level 4, é que você consiga entender e saber vocabulário, diferente vocabulário sobre cada desses temas. Por quê? Não é pra você, não só pra você ir bem na prova, mas também pra você se virar na vida real. se pode reportar alguma coisa, algum problema com combustível, que você entenda o que é uma fuel starvation, o que é uma, o que é um fuel leak, o que é um fuel contamination. Então, você tem que saber, né? Mesma coisa, engine problems, problemas com a turbina, né? Saber que um engine flame out é apagamento do motor e não fogo. Fogo é engine on fire or engine in flames. Calma aí, flames de novo? Exato. Então, assim, por que que os cursos são importantes? Pra que vocês consigam não só conhecer o termo, mas praticar, colocar aquilo em prática. Porque se você só conhecer, você pode esquecer. Agora, quando você pratica, você lembra. Então, engine flame out é o apagamento do motor. Como que eu vou lembrar disso aqui? Flame é chama, combustão. Out, acabou. Flame out, no more flames. ou seja, apagar a lita do motor. Como que é o fogo, então? Engine on fire or engine in flames. Em chamas ou pegando fogo. Isso sim é fogo no motor. Perceberam? Então, esse tipo de dica, você vai achar no Instagram por aí, o meu, de outras pessoas também que praticam ou que ensinam pelo Instagram, mas, nos cursos, você vai ter chance de colocar isso em prática. Né? Isso é só um exemplo. Então, uma situação pode ter qualquer tipo de problema envolvendo o motor. E aí, você fala assim, ah, então é fácil, só falar que é problema com o motor, né? Não, tem que ser específico. Ok? Se o problema é engine flame out, você tem que reportar engine flame out. Porque o key aspect é engine flame out. Teacher, pergunta, o key aspect era engine in flames? E na hora, eu entendi que estava pegando fogo. Mas, como é um nervosismo, eu não lembrei da expressão in flames. E aí, eu falei, the pilot reported engine on fire. Eu parafraseei. Ganhei o ponto ou não? Sim. Quando a paráfrase está correta, você ganha o ponto, mesmo sem falar a palavra original. É para isso que existe paráfrase. Por exemplo, a situação foi, the pilot reported moderate chop ou flat level 360. Moderate chop é uma turbulência moderada. E o flat level, 360. Aí, na hora que você, você entendeu, mas na hora de, ok, what situation? Ixi, esqueci a palavrinha, mas eu sei que é turbulência. O que eu faço? The pilot reported moderate turbulence on flat level 360. Eu parafraseei corretamente e ganhei os dois pontos. Entendeu? Então, paráfrase é isso, é trocar aquela palavrinha por outra idêntica. On fire, in flames. Chop, turbulence. Isso vai valer o ponto ação inteira. Agora, ah, the pilot reported an engine problem on flight level 360. Não, não ganhou o ponto. Porque engine problem pode ser qualquer problema. Pode ter sido uma engine separation, que ela caiu. Pode ser uma porrada de situações com engine que você não foi específico. Então, não vai ganhar o ponto. Ah, mas e o flight level? Ganhou meio. Tá vendo? É assim que a prova funciona. Então, aqui, são alguns temas. Mas é só isso aqui só? Claro que não, né, gente? Se fosse assim, o curso tinha poucas aulas. Parts of the aircraft. Então, vai ter que saber as partes da aeronave por quê? Porque você não sabe se o problema vai estar no Radom, que é no Mines de aeronave, se ele vai estar no Stabilizer, se vai estar no Rudder, se vai estar no Swaps. Você não sabe onde vai estar. Spoilers. Então, tem que conhecer as partes da aeronave para saber onde está o problema. Passenger Behavior. Vocabulário específico de Unruly Passenger. O que é o Unruly Passenger? Aquele cara que não se comporta de acordo. Hoje, é muito comum o quê? O passageiro que não quer usar a máscara a bordo. Ele vira o Unruly Passenger, que também é famoso como Disruptive Passenger. Os pilotos adoram falar Disruptive Passengers. We have a Disruptive Passenger on board. É muito comum acontecer isso. Então, você tem aí esse tipo de vocabulário, só para dar um exemplo em vários. Pilot's Disability. Ou seja, o piloto está com algum problema. Ele está incapacitado. Ele passou mal. Ele desmaiou. Ele está com algum problema de heart attack e assim por diante. Que vai em meio de encontro com o Medical Emergency também, né? Para saber o tipo de problemas. Problems on the ground. Ah, mas eu estou da 60. Eu não preciso. Claro que não. Fechou o aeródromo, você pode ter que mandar o cara entrar em espera porque ele não tem como prosseguir para a aproximação porque está fechado. Como que não tem impacto no ACC? É ou não é? Então, pode sim ter situações de problems on the ground até mesmo a prova de ACC. Ok? Runway Incursion. Esse aqui sim, esse é o professor da torre, tá? O que é uma incursão de pista? É quando você tem uma presença não autorizada de uma aeronave, uma pessoa ou de um veículo na pista ativa. É on the active runway. Isso é uma incursão de pista. Animals don't count. Animais não contam. E o que seria uma runway excursion? Quando a aeronave sai da pista, a pista acabou e ela continua rolando. Então, é uma runway excursion que pode ser no final da pista, pode ser para os lados, ela saiu da pista. Podemos ter uma situação de RTO. O que é um RTO? Uma rejected takeoff. Rejected takeoff. É um RTO. Então, é quando você tem que abortar a decolagem. É um RTO que a gente chama. Essas três vão estar muito mais no set de torre, tá? Mas é legal conhecer porque você nunca sabe, né? Você deixa de ser moderninho e pode mudar de localidade. Esse aqui vai lá para Natal. Mas Natal não tem ACC. Aí você vai para a torre de Natal. Não é verdade? A vida é assim. Então, se você dá o azar de mudar no comecinho do ano e sair a previsão logo em seguida, você pode fazer o set de ACC ainda. Mas você pode fazer o de torre já. E se você vai fazer o episódio ano que vem e já está mais de um ano habilitado como torre, tem que saber torre. E aí? Você não conhece os termos? Então, é legal você saber de tudo. Unlawful interference. Interferência ilícita. Muito comum para quem faz air defense. Ok? São só alguns exemplos de temas. Tem mais. O nosso curso compreendo para todos que estão lá em documento da ICAL. Ok? Então, essa que é a ideia. Alright? Let's see an example. Here we go. The pilot... Vamos pegar aqui um caso de drone strike. The pilot reported a drone strike as he was approaching runway 04. Então, aqui nós temos o exemplo de dois key aspects. O primeiro key aspect é drone strike. Se você repetir isso aqui ou parafrasear isso aqui, você ganha meio ponto. Como que eu parafrasei isso aqui? A collision with a drone. Está vendo? Parafrasei corretamente. E o segundo ponto é approaching runway. Nesse caso, quem elaborou a prova de repente era a questão 1. A questão 1 é mais fácil. Então, ele não queria que você... Você não precisa do número 04. Só precisava de falar que era approaching the runway. Agora, como é uma questão 6, 5, 4, provavelmente seria approaching runway 04. Quanto mais vai subindo o número da situação, mais difícil fica, mais difícil é o que é. Ok? Aí o que acontece? Então, aqui foi uma questão de drone strike. Assim como nós temos bird strike, colisão com pássaro, termos drone strike, colisão com drones. Ok? E aí você vai dar o quê? Uma sugestão. Make a suggestion. A sugestão você pode usar simplesmente sujeito, should e verbo. E lembrar que depois do should, você vai usar o verbo no infinitivo sem o to. Como assim, Elmer? Vamos lá. Listen and repeat everybody. The pilot should proceed with the landing and ATC should inform the authorities immediately. Repeat it. Ou seja, o piloto deveria continuar com o pouso, ó, proceed with the landing. Sempre que você usar proceed, you proceed with alguma coisa. E depois, ATC should inform. Esse ATC não é o controlador, e sim o órgão ATC. na perspectiva de vocês, controladores, vocês sempre colocam o controlador, né? Mas na perspectiva do piloto, né? Eles colocam ATC, porque pra ele não é a Francis, não é a Larissa, não é a Tuani. É o Salvador Approach, é o Recife Center, é o São Paulo Tower. Então, pra eles é o órgão. Então, por isso que eles falam ATC. E lembrem, quando você vê a sigla ATCO, você não fala ATCO, você fala Controller. Ok? Porque ninguém fala ATCO. Só se fala ATC. Pode ouvir os áudios lá, originais em língua inglesa, que você vai ver que eu tô falando a verdade. ATC aparece muito, mas é o órgão. Ok? Então, aqui é um exemplo de uma sugestão curta, mas o suficiente pra tirar um 4. Suficiente. Né? Então, ó. The pilot é o sujeito. Should e o verbo. Proceed. E tem que complementar, né? Proceed with alguma coisa. E depois a segunda parte. ATC should inform. Então, ATC, sujeito, should inform o verbo. Informar quem? The authorities immediately. Né? Uma dica pra vocês aqui de pronúncia, né? Immediately. Immediately. Onde é que tá a sílaba tônica? Imi. Costuma fazer assim, gente. Pegar e anotar a sílaba tônica como eu fiz agora. Faz um tracinho embaixo, sublinha, e coloca uma bolinha em cima pra indicar que é a sílaba tônica. E dessa forma você consegue lembrar da pronúncia. Immediately. Ok? É um treino bacana pra quem quer estudar por conta. Né? E isso aqui também usou muito nas aulas. Guys, essa que é a ideia. Agora, olha aqui uma situação que não vai dar certo. Ah, make a suggestion. Ah, the pilot should contact ATC and report the problem. Vamos parar pra pensar. A situação é, the pilot reported a drone strike. Ele já não contatou o ATC? O órgão do ATC? Já. Na situação, diz, the pilot reported a drone strike. Ele já entrou em contato com o ATC. Então, a sugestão está inválida, ela está inappropriate. Perca o ponto de interação. E depois, report the problem. Que problem? Quando você tenta sair pela tangente, você vai ouvir isso aqui. Can you be more specific? O que quer dizer isso? Quer dizer que o examinador não está convencido da sua resposta. E por isso, ele vai querer que você dê uma, uma, uma resposta melhor. Ouviu o can you be more specific e você não pontuou. Ou seja, refaz a sua situação. Aí tem dois caminhos. Se você não pediu repetição ainda, você pode pedir, ok, yes, can you repeat the situation? Aí ele vai repetir de novo, né? The pilot report the drone strike. Ah, ok. Aí você vai lá e formula a sua sugestão. Se você já tinha pedido repetição, não tem segunda repetição. Cada situação repete apenas uma vez. Na parte dois, ele não pode explicar nada. Então, ou você entendeu, você entendeu. Aí você vai lá e tenta dar uma sugestão com o que você entendeu, ok? Ou viu o can you be more specific, você não pontuou. Ou então, você ganhou só meio ponto. Às vezes, você só pegou meio ponto. Então, é uma chance de você conseguir pontuar, ok? Então, não dá pra sair pela tangente, porque report the problem não cabe. Ah, call the supervisor. Call the supervisor and... Faz o que depois? Tem algumas situações, se você usou uma vez só call the supervisor, vão aceitar. Usou a segunda, cuidado. Eles já vão começar a falar, e esse cara aqui só tá com... Só tá com... Com uma sugestão montada aí já. Então, não vai colar, ok? Muito importante isso. So now, let's see... Let's practice. Vamos praticar? Isso aqui é uma prática que eu faço muito por vocês no curso, né? O pessoal tá acostumado que faz aula comigo. Toda aula... Aula sim, aula não, a gente pratica a parte dois. Na qual eu vou trazer temas, situações com o tema da aula. Por exemplo, suponhamos esse aqui, vamos lá. Vai ser assim, todo mundo tá mutado de propósito, todo mundo tá no mudo de propósito, e vocês vão fazer o quê? Vão repetir cada um na sua casa aí. E aí, na sequência, eu vou pedir uma sugestão que vocês vão mandar pra mim pelo chat, ok? Na aula, os voluntários vêm, fazem também no áudio, tudo mais e tal, mas aqui, por questão de tempo, eu vou pedir só pra... Um voluntário dar uma sugestão, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Situation one. The pilot reported a bird strike on departure. What is the situation? Ok? Se você não pegou, você pode pedir a repetição. Então, vou fazer pra você aqui. The pilot reported a bird strike on departure. Okay? That's the situation. Bird strike, departures. São os dois key aspects. Now, make a suggestion. Pode fazer no chat. Make a suggestion. Okay? Okay. 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 Is there any volunteer who wants to come here in the microphone? quantas pessoas estão anotando que alguém que queira vir? Larissa, está acostumada, Tuani, Francis. Francis, pode assustar o pessoal. A Francia já do Guarantilano 5. De repente, Elisa, Devenília, quiserem participar. Jessica. Faz tempo de ver, Jessica. Abel. And the pilot should return to AirDream to verify if there is any damage. That's a very good one. Elisa, congratulations. Yeah? That's a good example. That's a good example of a suggestion. Yeah? Thank you so much. Aqui, chegou aqui a primeira da Tuani. Vou colocar aqui pra vocês aqui na tela pra vocês poderem ver uma resposta legal. OK? Here we go. The pilot should return to the AirDream. Yeah? And ATC should inform to other aircraft that there are birds in the vicinity. Arrasou. Isso aqui, ó. Tá vendo? Uma resposta completa. Good. Usou sujeito should e o verbo. Sujeito should e o verbo. OK? Very good, Tuani. Vou dar aqui mais alguns exemplos, tá? Vamos lá. The controller should return to the AirDream and assess the damage. O que seria assess the damage? Acess é você avaliar o dano. Repeat, everybody. the pilot should return to the AirDream and assess the damage. One more example. The pilot should check if the engines are working properly. If they are, they should go on with their departure. Ou seja, o piloto deveria verificar se as turbinas estão funcionando corretamente. Se tiverem, eles deveriam continuar com a partida. Chegou mais uma aqui, ó, da D.V. Níria. Vamos ver. Ops. Sorry. Um exemplo da D.V. Ele acabou de chegar. Deixa eu colocar aqui no quadro. Ok, here we go. I guess the pilot should return to the departure AirDream immediately because the airplane fuselage can be dented or punctured. In this situation, it is dangerous to continue flying. Ok? Arrasou. Como é que ela sabe disso? Porque ela faz o curso. Ela já aprendeu aqui, né, os danos de Bird Strike. Ela colocou aqui dois. The fuselage can be dented or punctured. Ela pode estar amassada ou furada ou, né, com um furo, com um buraco, com algum tipo de dano. Né? Ok? Chegou aqui mais um do Carlos Alberto. The controller should request a deviation after takeoff. Ok? It's a possibility too. Mas aí a deviation, será que seria um return? Porque a deviation é você desviar. Depois continua... Mas você vai desviar do quê? Desviar? Você vai desviar de um CD, de um tráfego, né? O que seria esse deviation? Entendeu? Tem que tomar cuidado, porque deviation é você mudar o seu heading. Aqui, na verdade, mudar o heading não vai adiantar nada, talvez, né? A não ser que você perdeu uma turbina de um lado, então você tem que mudar o heading para você poder retornar para o aeródromo, mas coisas assim. Ok? Here we go. We have one from Francis. Aqui, gente, não se assusta, porque ela é do de um level 5 e ela é muito boa. Eu estou chutando que ela vai tirar 6, tá? Vamos lá. I suggest returning to the departure airdrome immediately in order to land as soon as possible and assess all possible damage to the aircraft. If the pilot insists on flying after such collision, they might face an emergency during the flight. Perfect. É um 5 out. Ok? Quem ficou perdido aqui, assess, eu já expliquei. Insists on flying, insistir em voar such a collision após tal colisão, they might face, eles podem enfrentar uma emergência. Ok? Então, aí foram alguns exemplos. Estão todos no chat para quem quiser copiar. Ok? So, question. Should. Can I guarantee a level 4 using should in all answers? E a resposta é no, not really. Variety of language is necessary for a level 4. Variedade linguística é importante para o nível 4. Então, se você usar should nas 10 respostas, você pode não tirar 4, porque faltou variedade linguística. Então, eu vou usar o quê? Aqui não vai dar tempo, né, gente? A gente tem um tempo curtinho e é uma aula só. Mas, ao longo do curso, você tem... Vou mostrar outras possibilidades, vai treinar de outras formas diferentes, vai treinar com os coleguinhas, cada um vai te dando mais input, mais insight, e você consegue ficar safo nisso aqui, com muita prática. Então, não dá para usar só o should. O should é uma delas. Mas, se você tiver duas estruturas, já resolveu. Ok? Então, com duas, você já resolve esse problema. Alright? Então, vamos lá fazer mais uma prática aqui, rapidinho. Vamos lá. E, please, part two. Situation one. November 1, 2, 3, alpha. Descend now due to traffic same bound behind you. What's the situation? Cada um vai dentro da sua casa com o áudio desligado. I say again, November 1, 2, 3, alpha. Descend now due to traffic same bound behind you. And here is the situation. Descend now, traffic same bound behind you. That's the situation. Now, make a suggestion using should. Volunteers? Algum voluntário quer vir me propone? Me. Hello. Let's go. So, the pilot should to to descend to avoid the conflict with other traffic. Good, good, good. Yeah. One thing that is important. Lembrar que depois o should não pode colocar o to. So, should descend to avoid conflict. Então, você falou o que deveria fazer e o porquê. É isso aí, Bel. Muito bom. Ok? Any other volunteer? Mais um voluntário? Basicamente, ela matou charada, né? A verdade é essa. Ok? Então, você deu a sugestão e explica o porquê. Essa que é a sacada. Situation number two. Let's go. One more. Brazilian center we request immediate descent due to explosive decompression on flight level 360. What's the situation? What's the situation? I say again Brazilian center we request immediate descent due to explosive decompression on flight level 360. zero. Ok? So, now, here's the situation. Immediate descent explosive decompression. Nesse caso, eu não coloquei o flight level como o que aspecto. Poderia ser. Então, minha dica é sempre fale o que aspecto. muito bom. Now, make a suggestion using should. Volunteers? Vou pegar só um voluntário só por questão de tempo, tá, gente? Quem quiser praticar bastante tem aula aí o ano inteiro. One example, one volunteer? todo mundo tá tímido hoje? Então, vamos lá. Vamos para a situação número 3. Ok? Here we go. Situation 3. Receive center. We inform there is moderate chop of flight level 330 and request change of flight level. What's the situation? And here is the situation. Moderate chop and request change of flight level. Ok? Como vocês perceberam, você tem sempre dois key aspects. Então, às vezes, o flight level tá, às vezes não tá. Na dúvida, diga sempre. Ok? Volunteers, for a suggestion? Let's go, Elisa. Let's go, Tony. Ok, I can. Thank you. Controllers should authorize the change of flight level and inform to other aircrafts about turbulence. Thank you so much. That was a great answer. You see? Eu percebi que a resposta ela não é tão longa assim, mas ela é suficiente pra tirar um 4. Thank you so much, Duane. One more volunteer? Maybe Elisa? Maybe Devenilha? Larissa? Estou chamando as parças que vêm pras aulas toda semana. Let's go, Devenilha. Thank you. If I were the controller, I would clear the pilot to change his flight level because it's dangerous to fly in this situation because somebody in the cabin can get hurt or even the airplane can have some damage. Perfect. Esse já é um indo pro 5, né? Vamos ser sinceros. And by the way, Devenilha was using second condition. Então, ela revelou o segredo que eu vou contar agora pra vocês. Pra vocês garantirem o nível 4 em estrutura, além do should, vale a pena usar o second condition. Não dá tempo de explicar pra vocês agora, tá? Mas quem quiser, vem aí pro curso que a gente vai ter muito treino sobre isso. tá? Então, o que a Devenilha usou foi o second condition. If I wore the controller, I would, blá, 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 blá. Ok? Então, aqui foi só uma degustação do tipo de exercício, do tipo de situações, né? Da parte 2 que a gente pratica a aula sim, a aula não. É ou não é, galera? E aí, vamos agora para a parte 3 rapidinho. Well, part 3. Part 3, we have 4 questions. São 4 perguntinhas e são aviation topics. São as perguntinhas abertas, que tem várias possibilidades, aquelas que você especula, aquelas que não tem uma resposta correta. Tem várias possibilidades. E aqui, é aquela que você que não está preparado, mas se dá mal. Por quê? Você não sabe o que pode acontecer. Né? Então, é por isso que a gente pratica muito a parte 3, porque é a forma de você colocar para fora o que você pensa, o que você sabe, o que você faz na aviação. Vamos dar aqui alguns exemplos? Part 4, sorry, part 3. Be ready to talk about an emergency situation. Muito comum com essa perguntinha. Você vai usar o quê? Basicamente, o simple pass e o pass cantinhos. Ou seja, eu estava fazendo tal coisa quando algo aconteceu. I was controlling at Brasília Center when a pilot reported a mayday situation. Então, eu estava controlando quando o piloto declarou mayday. Então, você vai usar basicamente simple pass, né? Muitos verbos no passado e também pass cantinhos. Quais são as situações que aparecem bastante? Falar sobre supervisor, teamwork and the atmosphere at work. Ou seja, falar sobre supervisor, sobre trabalho em equipe e sobre o clima no trabalho. Esse atmosphere é ali, é a atmosfera no trabalho, tipo o ambiente, falar sobre o local de trabalho, né? O ambiente de trabalho seria. The future of agency, the future of aviation, considering planes, pilots and controllers, né? O futuro do tráfego do controle de trabalho aéreo, o futuro da aviação, que pode incluir o que? Aviões, né? Falar sobre os pilotos, os controladores. Falar sobre stress, conflicts and difficulties, HTC pilot interactions, ou seja, stress, conflitos e dificuldades e interações envolvendo o controlador e o outro. Falar sobre flight safety, procedimentos, procedures, reports and rules, né? Reportes e regras. Falar sobre management, gerenciamento também, né? Gerenciamento de fluxo, gerenciamento de... O que pode acontecer no tráfego aéreo. Weather impacts, né? O impacto do tempo, do mau tempo nesse caso, né? Technology, tecnologia, both on board and events, ou seja, tanto a tecnologia embarcada que está na aeronave quanto os auxílios da navegação que são os events, né? Então, assim, são vários termos que podem cair. O legal dessa parte é que você tem ali a chance de desenvolver respostas mais complexas, mais longas, né? Então, para quem está tentando buscar o 5, é hora de se mostrar. O 6 também se fala. Mas o 4 fica um pouquinho acanhado, né? Então, por exemplo, tem lá a perguntinha, have you ever had any emergency situation? Você já teve alguma situação de emergência? Aí compete a você fazer o quê? Né? Sim ou não e explicar como é que foi. Ah, isso eu nunca tive. Se você falar assim, no, I haven't e parar por ali, o pontinho você perdeu, né? Porque o no, I haven't não é uma resposta aceitável. Você vai falar assim, well, no, I haven't. Eu não. But I know, but I have a friend who has. Aí você vai lá e conta a história do amigo. Ou então, assim, ah, I've never had the emergency situation. But once, I was controlling e vai lá e conta uma historinha. Tipo, eu nunca tive uma mayday, mayday, mayday. Mas já aconteceu isso aqui. Então, você tem que estar preparado para contar uma historinha de algo que aconteceu com você no trabalho. Seja isso uma coisa que era emergência, uma coisa que era grave ou não. Tem que estar preparado. Ok? Essa é a grande ideia. Lembrando também que quando a sala é teamwork, né? Está muito na moda a pergunta sobre teamwork, né? What's the importance of teamwork in a MCC Facility? Qual que é a importância do trabalho em equipe no órgão ATC? Então, se você for, se você já tiver debatido isso em aula, a gente debate isso aqui pra caramba, você já sabe o que falar, né? Poxa, qual que é o trabalho, qual que é a importância do trabalho em equipe? É gigantesca. Vocês não trabalham sozinhos. Não tem como. Não tem como. Já começa que o our side tem o decide do lado quase sempre. Vamos pegar aqui, um approach, né? Que é o esquerdinha. O esquerdinha chama decide, né? Não é little left, pelo amor de Deus. Não tem little left. É decide controller. Por que chama assim, Elmer? Well, our side é o radar side. E o decide é o data side, que é o data de dados, né? Então, é o our side e o decide controller. O decide vai ser o quê? Dados. Então, ele é o esquerdinha que você chama, ok? Então, ali você vai ter o quê? Que falar sobre teamwork, né? Então, a parte 3 é a parte mais difícil da prova para quem está buscando nível 4, porque é onde você tem que realmente dar uma deslanchada. Então, não é que você tem que falar assim, tipo, nossa, contar um texto inteiro. mais uma situação assim, tipo, ah, what's the importance of teamwork? Você pode usar presente simples. Well, in my opinion, teamwork is very important in the agency facility because as a controller, we depend on the decide controller, we need a supervisor in the room because if something goes wrong, we have more people to help us. Pronto. Fechou o 4. Você viu que não foi assim, tão difícil? Então, assim, mas também não é fácil, né? E eu só usei simple present. Mas o que eu vou depender aqui? De vocabulário. É a hora de eu colocar o vocabulário que eu sei, né? Por exemplo, what are the most dangerous weather phenomena in aviation? Não tem a resposta correta. Se eu falar que é CB, ok, é só falar o porquê. Se eu falar que é volcanic ashes, tudo bem, é só explicar o porquê. Se eu falar que é wind shear, beleza. É só explicar o porquê. Então, na verdade, muitas vezes não tem a resposta correta. É uma chance que você tem de mostrar o seu inglês, mostrar ao que você veio. Então, você não tem ali que necessariamente fazer uma resposta muito longa para o nível 4. Não. É você realmente dar um exemplo. Vamos colocar aqui, né? Um exemplo clássico, né? Vou colocar aqui o quadro branco, né? Like this. Can you mention, can you tell me about a dangerous phenomenon in aviation? Exemplo. Aviation. Ok? Can you tell me about a dangerous phenomenon in aviation? Você escolhe o que você quiser. Well, in my opinion, well, the first one that comes to mind, eu já fiquei lendo cinco, né? Calma aí, vamos lá. Vai fácil. Well, I guess CBs are very dangerous. I guess CBs are very dangerous. Esse I guess é uma coisa que I think, né? Eu acho. Because they contain strong winds. Quem quiser rebuscar um pouquinho, né? Posso colocar wind gusts, que é a raiva de vento. An ice which could damage the fuselage. No caso do gelo, né? Que pode danificar ali o ray e deixar ele todo amassado. Exemplo, né? Tem aqui um exemplozinho curto, né? O que mais que eu posso falar aqui? CBs may cause severe turbulence. That's why pilots should avoid them. Pronto. Consegui tirar no quatro. Então, você está vendo aqui o quê? Que não é tão difícil assim. Mas eu tenho que estar preparado. Ok? É um exemplozinho básico. No curso, a gente pratica tanto isso aqui que você tem um monte de coisa para falar, né? Você pode escolher. Ah, eu vou falar sobre o Buchanan Cash. Eu vou falar sobre isso aqui. Porque você sabe. Você vai praticar quais são os porquês, né? Quais são os problemas. Então, vale muito a pena. Vamos fazer aqui uma prática rapidinho? Vamos lá. I guess CBs are very dangerous because they contain strong winds and ice which could damage the fuselage. CBs may cause severe turbulence. That's why pilots should avoid them. Ok? Então, aqui nós temos o quê? Linkers, como I guess. Temos aqui um vocabulário, né? CBs. Strong wind. Temos aqui severe turbulence. Colocation. Mais um linker. That's why. Estrutura. Mantivemos o simple present. Contain. Colocamos um could damage. Poderia dele ficar. Tem o should avoid. Que você também usou na parte 2. Então, assim. É usar o que você sabe e fazer uma resposta legal. Chegou aqui uma perguntinha. Como é que seria um nível 5? O nível 5 tem que ter um pouquinho mais rebuscado. Um pouquinho mais longo. Por exemplo. Well, the first one that comes to mind is volcanic ashes. Because volcanic ashes, if ingested by the engines, could cause engine frame out. I mean, the pilots would have to stop flying immediately and land at the nearest suitable airdrop. So, it's impossible for a pilot to keep flying if they have volcanic ashes. That's why it is very dangerous for aviation. Aí já foi uma resposta nível 5. Eu tenho mais linkers than the first one that comes to mind. That's why. Te expliquei o porquê. Né? Usei um vocabuláriozinho um pouquinho mais avançado. Então, a nível 5 vai ser um pouquinho além disso aí. Ele vai ter um vocabulário melhor, né? E assim por diante. Dando assim um exemplo assim bem off the top of my mind. E a parte 4? Well, part 4, né? Part 4, we have two tasks based on a picture. Primeiro, description. Depois, story. Lembra que nessa parte o examinador te dá uma folha e fala you may take notes if you want to. Muitas pessoas nem sabem o que fazer com aquela folha. Né? Sejam educados, não pense em coisas negativas. Vamos lá. Então, assim, deu uma folhinha pra você? Pra que que serve aquela folha? Pra você tomar alguma nota. Mas não dá tempo de escrever a descrição, gente. Né? Pessoas que fazem o curso, eu dou algumas dicas que você pode anotar. Né? Tipo aquele visural de o que que eu tenho que lembrar de falar? Lembra de falar o quê? O que é mais importante da figura. Porque você esquece. Fica lá descrevendo a graminha e esquece do mais importante que é o problema. Às vezes não tem problema. Você tem que descrever o que você tá vendo. Escrever aeronave, detalhes de informações, ou aeródromo, né? Mas, basicamente, existe o quê? Todo um procedimento de uma descrição de figuras, né? E lembrando que o nível 5, ele vai além. Ele, além de escrever a figura, ele especula o que aconteceu. Ele especula o que vai acontecer, tipo, as consequências, os impactos, né? Então, o nível 5 vai além. Além de escrever, ele também vai especular como aconteceu aquilo e o que vai gerar de impacto depois, né? E a história? O legal da história é o seguinte. Vou chegar ali já. Olha aqui uma figurinha que não tá mais na prova. Coloquei essa figura aqui porque não tá no set mais. Então, não tô sacaneando o Isega. Essa figura tava lá no set, lá em 2007, 2008, 2009. Em 2010, ele saiu. Ficou muito bizurosa a prova. Todo mundo sabia que ela caía. Ela não tá mais. Então, quando você olha isso aqui, o que é a primeira coisa que você vê nessa figura? É isso aqui, ó. É o acidente, né? Acidente, sim, porque, por mais contente do Mortis, causou o dano ali da aeronave, né? Então, é aqui que interessa. Ah, mas e o pão de açúcar? E o barquinho do lado? É importante? É importante, mas comece pelo que é mais importante, que é isso aqui. Se der tempo, você vem pra cá, ok? E a gente pratica no curso como descrever, né? A instrução vai ser assim. Describe the picture in as much detail as possible. You have 60 seconds. Aí você tem lá um minutinho pra descrever. E aí você sabe que tem a dificuldade de você lembrar do vocabulário, de ter aquelas hesitações. Então, tem que tomar cuidado pra falar o suficiente em um minuto, né? Já que é nível 5, é o contrário, né? Tem que ser rápido e conciso pra caber tudo em um minuto só. Terminou? Vem aqui, né? Now think of a story based on this picture. You may take notes if you want to. E te dão 30 seconds. O que você anota no meu pauzinho? Quando você olha essa figura aqui, você pensa, poxa, como é que é mesmo aquela situação que aeronave sai da pista? Como é que é mesmo? Ah, runway excursion. Beleza. Você tem que falar o meu papel. Runaway excursion. Pra não esquecer de falar sobre isso. Ah, eu vou falar que o problema é no freio. Brakes. Né? Brakes problem. Ah, eu vou falar também que aeronave, a pista tava escorregadia. Slippery runway. Então, você vai colocar as palavrinhas-chave que você não pode esquecer na sua descrição. Esse que é o ponto. Você coloca ali as palavras-chave que você não pode esquecer. Pra isso que serve o papel. Ok? Ou, no caso da história, né? Além de colocar as palavrinhas-chave, também colocar o quê? Estrutura que você não pode esquecer. Além de colocar o quê? Peça contínua. Tipo, the pilot was coming to land when he was informed that the runway was contaminated. Eu quero cravar uma estrutura mais legal. The pilot was coming to land when... Blá, 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 blá. Então, você já coloca aquela frasezinha na sua folha que tem 30 segundos. Não dá pra escrever a história inteira. Mas dá pra você colocar uma frasezinha ali de efeito que você quer colocar na sua história. Então, é pra isso que serve o papel. Pra colocar as palavras-chave e colocar também aquilo que você precisa na sua história. E aí, depois que você tomou notas, vai vir lá. You now have 90 seconds to tell the story. E você vai contar a história. Muitas pessoas se perguntam, how can I tell a story? Is the picture the beginning or the end of the story? Do I have to use work-related events? Ou seja, como é que eu conto a história? A figura é o começo, é o fim? Tem que usar expressões de trabalho? E você fala, I need to lay down. Eu tenho que deitar. Não, gente. A história é a parte que você tem mais liberdade. E você vai usar a sua criatividade. A figura pode ser o começo, pode ser o fim, pode ser o meio. E você não tem que obrigatoriamente usar palavras relacionadas ao trabalho. Se você quer um nível 4. O nível 5, é legal você ter um pouquinho de work para ler events com certeza. Muito importante, gente. Quando você chega aqui, você tem que lembrar de usar uma coerência na sua história. E a perspectiva que você vai contar da história, isso é muito importante, gente. Muito importante. Você não tem que ser o controlador. Você pode ser o piloto. Você pode ser um passageiro. Você pode ser o bombeiro que está ali resgatando a aeronave. Você pode ser uma das comissárias ou um dos comissários. Então, você escolhe quem você quer ser. Então, por isso que o work for ler events, eles vão aparecer. Mas, assim, não tem que ser aquele momento que você poderia relaxar e colocar um pouquinho mais de inglês geral se você quisesse até. Porque você pode ter uma perspectiva privilegiada de passageiro. Ok? Mas é claro que você vai ter que colocar alguma coisa de work related. Porque, assim, você não pode ignorar o fato de que a pista estava escorregadinha ou que houve um problema com o freio ou que a aeronave ela não conseguiu, ela undershot a runway. Quer dizer que a pista estava aqui e ela undershot. Quer dizer que ela pousou antes da pista. Então, você vai ter que achar uma forma de escolher um problema. Ah, mas é. Mas é situação que eu conheço. Não interessa. Na história, você não tem que contar o que aconteceu de verdade. Você tem que contar uma história que caiba. Problema no freio, pista escorregadia, ele encostou, ele undershot, tipo, ele pousou, fez o toque antes de chegar na pista e por isso caiu no mar. Runaway excurge, ou seja, depois de decolar, depois de pousar, varou a pista e caiu no mar. Então, assim, você vai ter que achar uma forma que caiba. A verdade é o que menos importa. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos lá para a historinha. Aqui, eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho. Quero que vocês pensem quais são as três palavrinhas faltando aqui na telinha. Dá uma lidinha, vou deixar vocês aí 30 segundos pensando, ok? O que está de negrito são os verbos no passado, você pode dar uma olhadinha. O que está de amarelinho são os linkers e em laranjinha são o que a gente chama de colocations, palavras que trabalham juntas, né? Dá uma olhadinha e tenta adivinhar quais são as três palavrinhas que estão faltando. Se quiser, pode até mandar no chat, tipo, one, two, three, ok? I'll give you 30 seconds. Ok? Tchau, 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 tchau. Obrigado. Ok, so here we go. Listen and repeat, everybody. We took off from Congonhas, bound for Santo do Mão. Bound for a condestino A, é uma expressão idiomática para nível 5, mas poderia ser apenas from Congonhas to Santo do Mão, from to, também caberia. Let's listen and repeat, the sky was clear and everything was okay during the trip. When we were approaching Santo do Mão, it started to rain. So, we joined a holding pattern. Então, nós entramos em espera. Esse, então, seria o so, mais o linker. E joined a holding pattern vai ser o quê? Entramos em espera. Não existe make a holding, não existe do a holding. Você poderia colocar, so we hold. We started to hold. Pode ser o verbo esperar. Ou, então, você vai usar o verbo join a holding pattern, start a holding pattern, or maintain a holding pattern. Não existe make a holding, não existe do a holding, ok? Start, join, or maintain a holding pattern. Ok? Ou, simplesmente, start to hold, para facilitar. Aí, estou usando o verbo, o verbo hold como verbo. E holding vai estar sempre seguido de pattern como um substantivo, holding pattern. Ok? Vou colocar aqui no chat. And the next one. However, the heavy rain stopped after 10 minutes, so we decided to land on Santo do Mão. Ok? Esse, however, também poderia ser um, but. But, the heavy rain stopped, ok? É que não teria vírgula aqui, tá? Seria, but, the heavy rain stopped after 10 minutes. Então, exemplo, né? Vou continuar agora a história. Vamos lá? Let's continue. Ainda não acabei. Estou só na primeira parte. Mais três palavrinhas faltando. Vamos lá, mais 30 segundinhos. Um minutinho, né? Melhor, um minutinho. Vamos lá. Vamos lá. E aí Let's check, listen, and repeat, everybody. As we touch down, the landing gear buckled. Ou seja, ao tocar no solo, o trem de pouso entortou, quebrou, danificou. Buckle é uma palavra que a gente usa para nos referirmos à estrutura metal. Não é o pneu que estourou. O buckled vai dar essa ideia de algo que aconteceu com a estrutura de metal do trem de pouso. Então, the landing gear buckled. The landing gear was down, but not locked. Without landing gear and on a wet runway, we couldn't stop the plane. We overran the end of the runway and dived into Guanabara Bay. So, overran. A gente parou a pista. O varar a pista é overran. No presente é overrun. No passado, overran. Temos aqui algumas combinações. Então, vamos lá, everybody. Repeat. The landing gear buckled. O trem de pouso entortou. Wet runway. On a wet runway. Numa pista molhada. We overran the end of the runway. A gente parou a pista. And dived into Guanabara Bay. E mergulhamos na Baía de Guanabara. Então, aqui você tem o exemplo de uma história curta, mas que garantiria um nível 4 alto, né? Ah, mas isso aqui está um pouquinho difícil. Claro, você pode simplificar e deve, né? Mas lembrar que tem o quê? Estrutura. Aqui no verbo do seu passado. Touched. Was. Couldn't stop. Vocabulário. Landing gear buckled. Wet runway. Overran the end of the runway. Linkers. As. Al. Tocar no solo. But. E assim por diante. Então, basicamente, essa que é a ideia. Lembrar que ao contar a sua história, é legal você usar o quê? O past continuous e o simple past. Por exemplo, When we were approaching Stuntz Dumont, it started to rain. Esse tipo de estrutura vai garantir variedade na sua história, por mais que você use apenas uma frasezinha, e por isso vai te dar o 4. Ah, ele só usou o passado. Pô, eu usei uma frase com o Pais Cantinhos. Já me dá pontos pra eu. Se eu estiver na berlinda pra alguma coisa, aqui eu consigo dar uma segurada, né? Repeat everybody. When we were approaching Stuntz Dumont, it started to rain. Ou seja, quando nós estávamos aproximando Stuntz Dumont, começou a chover. Então, when we were approaching, it started to rain. Esse é um exemplo do tipo de negócio que precisa. Lembra também dos linkers, né? Tem que usar os linkers. Aquelas estão em rosinha. When we were approaching Stuntz Dumont, it started to rain. So, we joined the holy pattern. Repeat it. Então, o sol vai dar consequência. Então, portanto, The landing gear was down, but not locked. O trem de pouso estava baixado, mas não estava travado. Né? But. Mais um. However, the heavy rain stopped after 10 minutes. So, we decided to land, Stuntz Dumont. Esse however seria o quê? Entretanto. However. Entretanto. Ok? Então, esse tipo de linker também conta muito. Para terminar, gente, você conhece a tabela de livros da ICAO? Você entende a tabela de livros da ICAO? E o que significa os escritores? Né? A grande maioria até sabe que a tabela existe, mas nunca nem viu, né? Isso aqui está disponível no site do ICAEA, ou da ICAO também. Né? Basicamente, são seis escritores. Pronúncia, estrutura, que seria gramática, vocabulário, fluência, que é não só o ritmo de fala, mas também o uso de linkers, o uso de conectivos. Compreensão, que tem que tirar 70%, 70% interação. A resposta tem que ser imediata, apropriada e informativa. Então, basicamente, isso aqui. Né? O quatro, ele vai pedir isso aqui. Né? Que a pronúncia não pode atrapalhar o atendimento. Não pode atrapalhar o atendimento. Então, se você pronunciar muito ruim, não deve entender suas palavras, você vai ir mal. Estruturas podem ser básicas, mas há variedade. Por isso que você não pode usar só a simple past. Por isso que você não pode usar só o shoot, né? Vocabulário tem que suprir, né? Uma quantidade, né? Ali de trabalho, de palavras relacionadas ao trabalho, em inglês geral também. Então, você tem que ter ali, né? Um pouquinho de variedade de vocabulário também. Por isso tem que conhecer os temas. Os temas, né? Tipo, de falar sobre problemas na turbina, problemas na pista, problemas relacionados ao mau tempo. Então, tem que saber isso aqui por causa disso. Fulence é, além de você, o ritmo, os conectivos, né? Seja para contar história, seja para dar opinião, né? Compreensão, 70%. Aqui é matemática. Interação, você tem que ser geralmente imediato. Não pode rolar muito, ficaram é, um, um. E também tem que ser apropriado. Responder o que foi perguntado. E informativo. Então, o que acontece? Se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Os cursos são Guarante Level 4 para quem é nível 3 ou está revalidando 4 e está bem enferrujado. O curso é todo gravado e você pode fazer no seu tempo, quando você quiser. Tem pessoas que fizeram intensivão. Uma aula por dia, acabou o curso em 40 dias, né? Tem gente que faz com calma. Uma ou duas aulas por semana. Mas, além do curso gravado, você pode e deve participar das sessões, das live sessions. Para o curso Guarante Level 4, essas sessões acontecem às segundas-feiras, às sete da noite. Toda segunda-feira, exceto feriados e emendas, né? E aí o que acontece? A grande maioria faz só o curso gravado e passa. Ok? Grande maioria. Faz só o curso gravado lá no Hotmart, faz a sua inscrição, né? Lá no site. Os links, eles estão disponíveis no nosso Instagram, ou só manda também uma mensagem pelo WhatsApp. E você vai lá e faz o curso gravado no seu tempo e a grande maioria passa só com isso. Depois tem as pessoas que fazem as live sessions. E essas aí são aquelas que, né? realmente detonam a prova. Por quê? Além de fazer o curso gravado, vem praticar comigo. As sessões ao vivo nada mais são do que o quê? Uma outra perspectiva do mesmo assunto. Então a gente vai rever todo o vocabulário e situações e tudo mais, mas é uma perspectiva diferente. Então a situação muda, o áudio é outro, o vídeo é outro e assim por diante. E para quem já tem um 4, né? E quer ir além, quer tirar um 5, temos aqui também o Guarante Level 5. Mesmo esquema. Aulas gravadas, no qual você tem ali um curso inteirinho no Hotmart e sessões ao vivo também às segundas 8 e meia da noite. E você também vai... Mesma coisa, tem pessoas que tiram 5 só com o curso gravado. E tem as pessoas que vêm para a live e conseguem tirar um 5 mais lindo ainda, né? E teve até pessoas ano passado que tiraram 6 fazendo esse curso aqui. Então, basicamente, você quiser participar, aproveita. Quem assistiu essa... Quem está aqui na aula e não é aluno ainda, nós temos aqui com um cupomzinho de desconto que é esse aqui, ó. 1, 0, 1 ou 0, OFF. Tudo junto, tá? Eu separei para que vocês vejam como é que é o cupom, tá? Então, é o número 10 e a palavrinha OFF. Você vai ter 10% de desconto para pagar em parcela sem juros, de 2 até 10 vezes, ou então, você pode ter 15% mais 10% para pagamento à vista. Ah, e tem 25, né, Elmer? Não, é 15 mais 10. Se você fizer a matemática, dá diferença. porque o nosso site já calcula um desconto de 15% para todo mundo à vista. Você vai ter mais 10 no cupom, entendeu? Então, é o desconto de 15 mais 10 para pagamento à vista. Bora participar. Então, alguns aqui não são alunos ainda, quiser participar, essa é a chance, ok? E quais são os sites, né? Básica, a gente tem aqui, né? O Guarantee Level 4 é esse aqui, né, que é o e4lenglish.com barra gtl4. E o Guarantee Level 5 é o e4lenglish.com barra gtl5. Lá no site tudo automatizado. Você vai lá, tem as informações, tem uma aula demonstrativa gravada, para você poder assistir inteirinha, sem exercício, mas tem a aula inteira gravada. E você vai lá, consegue assistir as informações, né? O curso, você tem ali acesso de 12 meses iniciais. Se você não concluiu o curso, não passou na prova por qualquer motivo, você pode estender por mais 12 meses, é só mandar uma mensagem com o seu resultado, ó, tem pessoas que não fizeram o curso porque, sei lá, mudaram, foram transferidos, porque não deu tempo, e aí não passa na prova porque não existe milagre. E aí, o que você faz? Ó, não passei na prova, não fiz a prova. Aí, eu vou lá e estendo por mais 12 meses, eu e a minha equipe, e você tem mais 12 meses de curso. Da data de compra, você tem até 3 anos para o uso do curso, né? E o cupom está aí, ó, 10OFF. 1 no 0 e a palavra vem é OFF. Alguma dúvida sobre o curso ou sobre o EPLIS que vocês queiram perguntar? Pode ligar o microfone e perguntar que eu estou aqui na escuta. Dúvidas sobre o curso, sobre o EPLIS, alguma coisa que ficou muito clara? É só clicar no seu botãozinho de microfone que vai habilitar. Ou pode também mandar pelo chat que eu respondo. Alguma dúvida que vocês tenham sobre curso, sobre EPLIS, que vocês queiram tirar? Procure, gente, é o momento de troubleshooting. Nenhuma dúvida? Vocês entenderam tudo? Ou não foi interessante? Oh my gosh! Ah, entenderam tudo. Obrigado, Carlos Alberto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nenhuma dúvida, gente? Sério mesmo? Então, assim, basicamente a ideia foi essa. Mostrar para vocês, né? O EPLIS de uma forma simplificada, né? Tentei ser um pouquinho rápido, aí, uma hora e quarenta de duração, para que vocês consigam, né, entender como é que é o exame, como é que funciona e estar preparado para a prova. Lembrando que se você quiser preparação para o exame e para a vida, vem comigo que tem, tá? Pessoazinha que faz aqui. Pessoazinha que é aluno, recomenda ou não? Conta aí para mim no chat. Recomenda ou não? Obrigado, ó. A aula foi excelente. Obrigado. Ó, a Tony colocou que sim. Aqui o Felipe colocou. Sem dúvidas. E muito obrigado pela atenção à exposição. Obrigado. Elisa também que é aluna colocou que sim. Larissa colocou que sim. Muitão. A Devina colocou. Sua aluna recomendo super. Recomendo demais a Francis. Então, quer dizer, ó. O pessoal que faz aula aqui, as alunas já se pronunciaram, né? Então, realmente, vale muito a pena, ok? Guys, thank you so much. Qualquer dúvida vocês me acham pelo nosso WhatsApp, né? Vou colocar aqui para vocês. 12, a DDD de São José dos Campos ainda, 981351783. Então, 12, 981351783. Quem atende sou eu mesmo. Então, se eu demorar um pouquinho que eu estou em aula, mas assim que eu poder respondo, tá bom? E aí vocês conseguem tirar dúvidas também aí pelo WhatsApp. Guys, thank you so much. Have a great night. And I'll see you around. Bye-bye, guys. Thank you so much. See ya. Thank you so much, guys. Bye-bye. 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 Obrigado.